Quanta dor, quanta dor, sofreu por mim Bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Curitiba. Em breve daremos início ao nosso culto. Gostaríamos de pedir a sua atenção para algumas informações. Por favor, desligue o seu celular. Procure sentar-se nas poltronas do meio de cada sessão. Deixando as laterais. Enquanto eles preparam essa canção, você já vai abrindo o teu coração para aquilo que Deus também tem preparado para cada um de nós essa manhã. Então adoremos a Deus junto com eles nesse momento. Música 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 Amém Música 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 Cantarei Amém, amém Contarei o teu amor Senhor Em todo tempo louvarei o Senhor por aquilo que tu és, amém Por isso que eu posso ouvir e contar a história de Jesus O meu Salvador, amém Ouvi contar a história de Jesus o rei da glória Que do céu desceu e aqui viveu o que ele quis salvar Ouvi o sofrimento que ele padeceu morrendo Arrependi e confiei em Cristo o Salvador Jesus me dá vitória Vitória completa Buscou-me e comprou-me Com sangue remitou De coração amou-me Na perdição salvou-me Vitória me assegurou Jesus meu Salvador Jesus meu Salvador Jesus aqui curava Seu poder favor mostrava Aleijados Cristo fez andar Que ao céu deu visão E amei a Cristo curar Meu espírito em tortura Minha alma amou-me E deu-me salvação Jesus me dá vitória Vitória é completa Buscou-me e comprou-me Buscou-me e comprou-me Com sangue remitou De coração amou-me A perdição salvou-me Vitória me assegurou Jesus meu Salvador Jesus meu Salvador Onde de um mar glorioso Que Jesus meu Rei bondoso Preparou no céu O seu dia-me Com Ele a vitória E no céu Eu amarei E no céu Cantarei a Tima história Ao meu Senhor E salvou-me Pra sempre louvarei Jesus me dá vitória Vitória completa Buscou-me e comprou-me Com sangue reivindou Meu coração salvou-me Da perdição salvou-me Vitória me assegurou Jesus meu salvador Gente, eu estou aqui com a Luísa, o papai e a mamãe Olha só que boneca, gente, fecha aqui nela, vamos ver, olha Olha só que lindinha A Luísa está fazendo hoje aniversário, são cinco meses hoje, tá bom? E a gente está com essa família para apresentar O resto da família está em Brasília assistindo o culto com a gente E a gente está muito feliz pela obra do Senhor na vida deles Primeira vez que eles vieram aqui Foi no dia 31 de dezembro de 2014, é isso? Naquele culto de passagem do ano E aí a obra do Senhor veio acontecendo no coração do papai e da mamãe Que não tinham a Luísa Mas aceitaram a Cristo, foram discipulados, batizados aqui E agora estão apresentando a sua filhinha E a gente está com muita alegria no nosso coração Por repartir esse momento com vocês E com sua família lá em Brasília E como nós fazemos isso aqui na igreja Nós estendemos nossas mãos para pedir a bênção do Senhor Para os nossos pequeninos, não é? Para a gente agradecer e ao mesmo tempo consagrar A vida deles para o Senhor Separando mesmo Para que possa ser Uma bênção nessa terra Para que possa ser muito abençoada pelo Senhor Deixa eu tentar ajeitar o vestidinho aqui Esse pastor está todo atrapalhado hoje E a gente quer então convidar você a fazer isso Nós não batizamos as crianças Mas entendemos que devemos consagrá-las ao Senhor E é isso que nós vamos fazer juntos Como uma grande família espiritual Apresentando a Luísa ao Senhor E devolvendo ela para as mãos de Deus Que foi quem deu para essa casa e para essa família Vamos orar? Pai querido Nós te louvamos tanto pela vida Porque o Senhor é o doador da vida É o Senhor quem nos presenteia Quem nos dá fôlego de vida Quem a cada dia renova os nossos dias Renova a Tua graça e misericórdia sobre nós E por isso nós nos alegramos de todo o nosso coração Em receber a Luísa Neste lugar, nesta manhã Ela é presente do Senhor para essa casa e para essa família Pedimos Deus que o Senhor asseque com Teu cuidado Com Tua boa mão Ó Deus que graça do Senhor seja sempre presente nessa vida Mas também que a instrução do Senhor A sabedoria do Senhor, o amor Cubram o Senhor, o papai, a mamãe, os familiares Cada um de nós como igreja Porque queremos fazer parte do Teu projeto para a vida dela Ó Deus para que desde esses primeiros dias Conheça o Senhor, conheça o Teu amor E se transforme sim Numa moça, numa mulher de bem Ó Deus que pode representar o Senhor nessa terra Separa o dia Senhor Em que ela há de tomar sua decisão pessoal com Cristo Como seu Senhor e Salvador Nós pedimos isso Senhor E a consagramos ao Senhor neste momento Em nome de Jesus Amém 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 Combina Amém 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 E de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Compreendo em fé Minha vida se revestirá do seu poder Compreendo em fé Vamos a dia, vamos ver o sobrenatural Vou lutar e vencer, vou plantar e colher A cada dia vou viver, vamos ver em fé A cada dia vou viver, vamos ver o medo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé Amém, né queridos? A história de vocês, aquilo que vocês têm feito no campo missionário É um casal muito querido pra gente Uma história muito bonita do que Deus tem feito através dessa família no campo missionário E hoje eles vão estar aqui com a gente Testemunhando um pouquinho do que Deus tem feito E aquilo que com certeza vai ser uma semente A mais no teu coração Desse prazer que nos envolve como igreja De investir no campo missionário e na vida das pessoas que estão no campo Amém? Obrigado, Paulo Nós somos membros da PIB desde 97 Mas de 2000 em diante a gente saiu daqui Fomos pra vários países Agora estamos vivendo na África do Sul Então muita gente não conhece de fato a gente A gente vem todo ano nessa época Porque março é mês de missões Entre os batistas E a gente vem ajudando a promoção Primeiro domingo aqui na PIB E depois Rio de Janeiro, Norte do Paraná Outros lugares pra gente Motivar o povo a continuar investindo em missões Nosso trabalho é Cuidar dos missionários da junta que estão na África Toda a África, menos a parte norte A vantagem é que cada vez que a gente vai visitar alguém A gente tem uma camisa Então essa aqui é de São Tomé E o vestido dela é do norte da África? Não, África do Sul Esse é da África do Sul? É, esse é da África do Sul O meu é de São Tomé e Príncipe E a gente só quer pedir pra vocês orarem pela gente Nosso trabalho é cuidar dos missionários E vocês tem que cuidar da gente Cobrir a gente de oração Interceder pela gente Levar a gente do trono da graça Sempre de novo Tem três fotos que eu pedi pra colocarem aqui Vamos ver se aparece Uma é do mapa da África Pra vocês verem onde a gente tem andado Isso é do ano passado À esquerda, linha azul Primeira viagem Depois o meio E mais pra direita, Moçambique Foram oito países que a gente visitou Não todos os 42 missionários que da junta tem na África Mas boa parte deles A outra foto Mostra o meu escritório No mapa da África, no fundo Para a gente interceder pelos missionários que a gente tem acompanhado Porque boa parte trabalha no e-mail No whatsapp, no skype, no telefone Cuidando de questões administrativas Mas também pastorais Resolvendo conflitos Resolvendo dificuldades pessoais dos missionários A terceira foto Mostra um grupo de missionários em Guiné-Bissau Que a gente visitou no ano passado A gente passa quatro, cinco, seis dias No caso ali são nove missionários Passamos quatorze dias Visitando, passando três, quatro dias com cada um Na sua casa, estando junto com eles E no último dia, então, retiro, encontro Um estudo, uma oração Por todos nós Aí faz uma rodinha E oramos por todos eles Então, orem por nós Para a gente poder cuidar bem Dos outros missionários Amém A missão está distribuindo um folhetinho Com Onde você pode marcar Por quem você quer interceder Quem você quer acompanhar Pega o folheto Prende Põe nosso nome lá Vamos receber nosso e-mail regularmente Obrigado O Hans foi meu colega de seminário A gente estudou juntos A gente se conhece Desde 77 Não é? Faz tempo, hein? 77 Olha só Está velho, hein, rapaz Você e eu, hein? Você é mais velho que eu, não é? Eu só tenho 41 anos De convertido De convertido E sempre com uma vida bonita, né? E já trabalhou em várias áreas de missões Já foi um dos diretores Um dos professores Mais diretor também Do seminário ali Sul-americano Em Londrina Depois foi para um seminário em Angola Depois trabalhou com a editora Esperança Esperança, não Descoberta Depois foi para Angola outra vez Para montar a distribuição de bíblias naquele país Montou um projeto lindo Que funciona perfeitamente até hoje Não é? Depois começou um projeto com empresários Não é? E agora ele está como pastor Dos missionários em toda a região da África Sabe que currículo grande é prova de dados, né? Mas é uma coisa muito gostosa A gente vê como Deus tem É... Tem trabalhado na vida deles Eles escreveram um livro Que fala muito do coração Esqueci Como é o nome? A Casa A Casa Diário de uma Missão Diário de uma Missão Livro assim Da alma Não é? Eles vão repartindo a alma Vai rir e vai chorar Vai rir e vai chorar Não é? Realmente Quando a gente reparte a alma Então eu queria orar por eles E lembrar Não é? Que Uma das ênfases Dessa igreja É missões Missões Se a gente não enxergar Além do umbigo da gente Deus não nos abençoa Então a gente tem que altear A nossa vista Para enxergar A obra de Deus E sentir parte Dessa obra de Deus Então eu quero orar por eles Mas queria desafiar você A investir em missões Seja diretamente no PAN Como está colocado Que eles distribuíram Não está distribuindo Já distribuíram Não é? Esse panfleto Seja através Da obra aqui Das arrecadações De missões Isso não importa O que importa É ter a vista Alteada Para o reino de Deus Porque aí a gente Se sente parceiro Da obra de Deus Que está acontecendo No mundo todo E eu desafio você A pelo menos Uma vez na sua vida Fazer uma viagem Missionária Porque quando a gente Vai e enxerga São bem-vindos na África São bem-vindos lá Na África Você vai levar lá Para algum desses países Fazer um tour Missionária Olha gente Quando a gente Volta de lá Não dá para É diferente Coração Quem já foi Numa viagem missionária Aqui Eu estou falando a verdade É ou não é? Não é? Mexe com o coração Da gente Então vamos orar por eles Vocês concordam? Pai querido Muito obrigado Pela vida Do Hans Da Úrsula Pela obra do Senhor Na vida deles Não só esse momento Porque a vida deles Tem sido dedicada A servir ao Senhor Das mais diversas formas E o Senhor Tem usado a vida deles Eu sou testemunha Ao longo desses anos E eu quero te pedir Que o Senhor os sustente Que o Senhor os guarde Que o Senhor Dê a eles A tua visão Que o Senhor possa Ungir Senhor As suas mãos E os seus lábios Que quando estiverem Tratando o coração Dos missionários Administrando a obra De Deus Ali na África Através dos missionários Brasileiros Que o Senhor Esteja com eles Dando-lhes sabedoria Fica com eles Senhor E fica com a tua igreja Despertando o nosso coração E a nossa visão Para a tua obra É aquilo que oramos No precioso nome de Jesus Amém E amém Obrigado Viu queridos Tá Ok Então sou eu Agora que ele está me dizendo Eu de manhã Sou meio fraquinho Viu Me perdoa Tá É Eu queria começar Com dois livros Aqui para você Um livro De um querido Meu E do Hans Aqui Pastor Russell Shedd O mundo A carne E o diabo São Expressões Bíblicas Que são tratadas Explicadas E contextualizadas Para a nossa vida Excelente livro Já falamos Da casa Que está lá Que fala Da alma Desses missionários E esse aqui Os contrastes Da vida Vai falar Da alma Do Paulo Davi Ele escreveu Quando o papai dele Estava Pegou Aqui Pegou Papai dele Estava Doente E veio a falecer E ele contou Compartilhou As dores Da sua alma Então Vale a pena Queria deixar Isso com você Queria dizer Para você Que o summit Começa Quarta-feira Aquele congresso Aquele encontro De liderança Para a gente Aprender Para a gente Desfrutar E quarta-feira A entrada É livre A gente Vai estar Aqui Com o Deltan Dallagnol Que é um dos Procuradores Da operação Lava Jato Vai estar Falando Para a gente Sobre corrupção Não vai falar Sobre a Lava Jato Vai falar Sobre corrupção Sobre Essa coisa Que é Uma doença No Brasil Depois Eu vou falar Sobre liderança Depois Dos dias 25 a 27 Você tem Que se inscrever E a gente Vai ter Essa videoconferência Que acontece Em 900 cidades Do mundo A vantagem De fazer aqui É que está Em português Você tem Tradução simultânea Para o português E você pode Participar Desse congresso E então 25 Que é Quinta-feira Sexta-feira Noite Sábado O dia inteiro Essa conferência Com preletores Do mundo todo E você vai ter Que pagar a inscrição Para quinta Sexta E sábado Mas a gente Fez um negócio Assim Bem módico Para você Poder participar Custa 100 reais E você paga Em 10 parcelas De 10 reais No seu cartão De crédito Aí passa A ser viável Não é verdade? 10 reais Por mês Você vai fazer Um investimento Na sua vida No aspecto De liderança Eu queria Convidar você Agora Eu ouvi dizer Paulo Não sei se Alguém da comunicação Pode me dizer Que parece que estava Encerrando as inscrições É isso? Quase Quase Porque a gente tem Uma cota De material Para 500 pessoas E o Parece que eu ouvi Que estava chegando Lá Que É Mas está chegando Então corre hoje Que eu não sei É só é online Só pela internet Só pela Não eu sei Mas tem vaga ainda? Tem vaga É isso que eu queria saber E as inscrições Hoje são só online Tá? Já deve estar no final Mesmo Que eles nem montaram O stand lá Então Você pode se inscrever Lá no site Da igreja Para o summit É Nós temos um projeto Aqui na igreja Que eu Eu estou sonhando Com a expansão dele Que é a casa Do estudante Nós já temos Funcionando uma casa Feminina Agora nós começamos A casa masculina E o propósito É que Vêm vários estudantes Evangélicos Do Brasil todo Aqui para Curitiba E ficam nessas Pensões aí Nessas Como é que chama Repúblicas E o negócio É meio complicado E aí nós decidimos Acolher esses irmãos Aqui na nossa igreja Discipulá-los Trabalhar com eles Eles tem que Investir parte Do tempo deles Aqui em Curitiba Em missões Porque nós queremos Que quando eles voltem Para suas cidades Eles sejam missionários Levando a palavra De Deus E nós estamos Precisando Para a casa masculina Que a gente está Montando agora Começou já a funcionar Uma máquina de lavar E um aspirador de pó Então se você pode Nos ajudar Doar uma máquina De lavar Ou um aspirador De pó Ou os dois Não é O resto parece Que já está Montada a casa Só está faltando isso Então a gente Já está com Oito Oito Novos moradores Aí Que estão chegando E o nosso sonho É incubar Outras Eu conheço Uma igreja Que plantou Mil igrejas Em 25 anos Só com esse projeto Treinando Estudantes Que vinham Para Manila Estudar Nas Filipinas E voltavam Para as ilhas Como missionários Pregando a palavra Bivocacionais Naturalmente Pregando a palavra De Deus Você Lembra Que a gente Distribuiu As folhas Para indicação Da nova Diretoria E também Dos diáconos Então você tem Que devolver Hoje Hoje é o último Dia Para você Indicar Se você Perdeu A folha Se você Esqueceu Pode pegar Perto da urna Tem mais uma Mas não tem Muitas Não Não vai Porque Está difícil Então você me Ajuda Nisso Está bom E hoje É o dia De você Devolver Tem gente Nos visitando Aqui hoje Tem Dá uma Fica de pé Tem alguém Nos visitando Fica de pé Para a gente Conhecer Isso Pode ficar de pé Não é Sejam bem vindos Eu queria que alguém Que está perto Vai lá E dá um abraço E diga Olha Seja bem vindo Viu Que prazer Ter você Aqui conosco Viu Que alegria Que Deus Abençoe você E se você Na saída Passar Lá No estande Da integração É Nós temos um presente Para você Que é visitante Uma lembrança Da nossa igreja Mas você passa lá Pega Tá bom E tem uma fichinha Aí que você preenche E troca essa fichinha Pelo presente Que a gente tem Para você Queria Ler um versículo Da palavra de Deus Junto com vocês E esse é um versículo Tremendo Diz assim a Bíblia Em Lucas 6 Verso 38 Dai E dar-se-vos-á Boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Generosamente Vos darão Porque com a medida Com que tiver Desmedido Vos medirão Também Essa é a promessa Do Senhor Jesus Quando a gente Tem o coração Liberal E a gente Dá Espontaneamente E a gente Dá Com alegria E a gente Dá Assim Não Não a esmola Mas aquela Eu gosto Quando eu leio Sempre lembro Quando era criança Quando ia comprar pipoca Né Porque eu acho Que é a expressão Você já comprou Pipoca Com pipoqueiro Quem já comprou Pipoca Com pipoqueiro Né Ele pega Aquele negócio Enche Né O saquinho Depois O que que ele faz Dá uma batidinha Assim Né E depois joga Um chorinho É isso aí A boa medida Recalcada E transbordante E aí O Senhor Está falando isso Né Quando a gente Faz isso Né É O Senhor Providencia Que a mesma coisa Aconteça na nossa vida E aí ele usa Uma expressão Que é muito forte Com a mesma Medida Que você Mede Com a mesma Medida Que você Mede Tá Vai ser medido Também Presta atenção No que significa Isso Né Se a gente Aprende a ser Liberal Deus abre as janelas Dos céus Porque o nosso coração Não está aprisionado E aí ele derrama Graça sobre nós A gente está naquela Campanha Lembra que eu falei Campanha da escada É Nós recebemos Uma doação Primeiro de Oitenta e oito mil Precisávamos De mais Sessenta A gente Levantou Vinte Num domingo Depois levantamos Mais vinte No outro domingo Então falta só vinte Aleluia Não é Então hoje Eu queria desafiar você Para a gente levantar Os últimos vinte E aí já acaba Esse negócio A gente vira a página E a gente vai Terminar a escada De incêndio Aleluia Estou esperando o taque Essa semana Me ajuda lá Tá bom E aí está Está caminhando Já está tudo contratado Nós tivemos aí Alguns imprevistos Porque Depois de tudo Feito lá A gente foi andar Tem umas máquinas De ar-condicionado A gente vai ter que trocar Todas as máquinas De lugar Isso é uma trabalha Nem sei o que vai ser isso Mas a gente está vendo agora Mas louvado seja Deus Estamos fazendo Tá bom Então agora é hora De você participar Da obra de Deus Boa medida Recalcada E transbordante Porque com a mesma medida Que você mede Você vai ser medido Louvado seja Deus Você pode se colocar em pé E levantar E levantar Sua poltrona Isso facilita A transbordação Das pessoas Na luz Envolta Está Pra sempre Reinará O Deus Da salvação O Deus Da salvação Grande 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 É o Senhor Tentarei Grande Grande É o Senhor Teu nome Exaltarei Grande É o Senhor Grande Grande É o Senhor Cantarei Grande É o Senhor Seu nome Exaltarei Grande É o Senhor É o Senhor Princípio E final Senhor Da terra E céus Senhor Da terra E céus Deus Pai Deus Salvador Deus Consolador Ele é o Trilhe Deus Ele é o Trilhe Deus 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 É o Senhor Canta E Grande Deus É o Senhor Senhor Me exaltarei Grande Deus É o Senhor Grande Deus É o Senhor Cantarei Grande Deus É o Senhor Seu nome Exaltarei Grande Deus É o Senhor Então me ama Então me ama A canpa Canta Que joias és Tu Que joias és Tu Que joias é o Senhor Que joias é o Senhor Tu és o Senhor Que joias é o Senhor Que joias é o Senhor Que joias é o Senhor Seu nome exaltarei Que joias é o Senhor Aleluia Grandioso é o Senhor Você pode sentar-se querido Nós temos Bom, primeiro eu esqueci de falar uma coisa importante A gente está se preparando para a campanha de oração Eu não sei, mas parece que esse fim de semana Já estariam aqui os livros da campanha Que você pode adquirir lá na livraria E nós estamos nessa campanha Fazendo o relógio de oração, lembra? Cada 15 minutos a gente tem alguém Orando, participando Nós já temos inscritos no relógio Graças a Deus 700 pessoas Louvado seja Deus, né? Mas o nosso alvo é mil Então eu não estou satisfeito ainda não Então se você ainda não faz parte do relógio de oração Escolhe os teus 15 minutos Quem escolhe é você Qual é o horário do dia que você vai separar 15 minutos E você vai buscar a face do Senhor Interceder pela vida da igreja Pela vida das pessoas Pela sua família E lembra que a gente vai distribuir pelo e-mail Você vai receber no seu e-mail Todos os dias Alguns motivos especiais de oração E você vai estar caminhando com a gente Nesse tempo Então separa os teus 15 minutos E eu quero, se Deus quiser, chegar semana que vem Dizendo, ó Chegamos nos mil Louvado seja Deus, né? Gente intercedendo e orando uns pelos outros Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 38 Nós estamos estudando esses 10 capítulos De 30 até 39 Nós estamos estudando esses capítulos de Isaías Não necessariamente capítulo por capítulo Mas por temas que são trabalhados ali nesse texto E agora eu queria olhar para o capítulo 38 do livro de Isaías Eu vou ler primeiramente só o versículo 1 Para a gente orar Depois vou dar esse contexto para você E a gente vai estudando os versículos Vamos lendo o texto À medida que a gente vai caminhando aqui Nesse estudo da palavra de Deus Diz assim a Bíblia Por esse tempo O rei Ezequias ficou doente e quase morreu O profeta Isaías, filho de Amoz, foi visitá-lo e disse O Senhor Deus diz assim Põe as suas coisas em ordem Porque você não vai sarar Apronte-se para morrer Pai querido, ajuda-nos a entender a tua palavra E à medida que a gente vai estudando esse texto Ministra também sobre o nosso coração Ó Pai, como precisamos que o Senhor ministre sobre nós Fala conosco Pai Oramos no nome de Jesus Amém E amém Bom, nessa secção de Isaías Você lembra, está havendo um período de guerra Senaquerib está invadindo ali Ainda que o capítulo 37 fale da libertação De como Deus vai mandar o anjo do Senhor E eu falei para você lá dos ratinhos Lembra disso? Então a gente está lá estudando isso Mas parece que o 38 aconteceu antes do 37 Não é? E está esse contexto ali Então você imagina No meio de toda essa pressão Das circunstâncias externas O rei Que está lá buscando a Deus Tentando achar uma maneira de sair dessa guerra De poder manter a cidade de Jerusalém E o povo Fica doente E ele vai receber uma visita pastoral Você queria, Hans, receber uma visita pastoral dessa? Né? Chega lá o pastor Quando chega um pastor para visitar o doente A gente espera, né? Que venha uma palavra de consolo Uma palavra de ânimo E chega Isaías e diz assim Ó, eu tenho aqui uma palavra de Deus para você, rei Prepara a tua casa Organiza a tua vida Porque você não vai ficar bom não Vai morrer Que visita, hein? Eu não queria essa missão, não Já pensou chegar na sua casa com essa mensagem? Está ruim, hein? Você vai dizer Pastor, podia ficar em casa, né? Porque o senhor veio aqui Já está difícil, né? Mas essa era a missão de Deus para Isaías Deus tinha dado essa palavra para Isaías E nesse contexto, né? A gente vai ver o que vai acontecer no coração de Ezequias E como Deus vai reverter essa situação É interessante como Enquanto as crises estão fora de nós A gente tem pressões, angústias, lutas, choro Mas quando as crises estão dentro de nós A gente desmorona E quando elas vêm somando-se ainda Aquilo que está fora de nós Misericórdia É interessante Que nem sempre conseguimos entender Estas coisas Por que que coisas assim Acontecem com os servos de Deus? E se a gente ler o versículo 2 Ele vai dizer exatamente isso Ele vai dizer, Ezequias vai dizer assim Senhor, tenho sido fiel a ti Tenho tentado fazer A tua obra de todo o meu coração Eu tenho te adorado devotamente Com todo o meu coração Como se dissesse Senhor, o que está acontecendo? Não está entendendo nada Eu me lembro do testemunho do pastor John Wimber Que afirmou que antes de Deus derramar Uma unção de cura sobre a sua igreja Muitos dos seus líderes ficaram doentes E ainda que eles estivessem buscando Um avivamento na igreja Parecia que as lutas se intensificavam E aí a gente fica perguntando Por que Senhor? Por que? Esse contexto nos fala dessa história E da história de um milagre Mas diferentemente dos textos paralelos Que contam essa história Isaías 38 nos revela É o coração do rei em meio a luta E nele nós podemos aprender Os meios pelos quais Deus trata as nossas dores E eu queria começar a estudar esse texto Vou começar de manhã Vou terminar a noite como sempre faço E pensando nesses meios que Deus usa Para tratar as nossas dores Primeiro meio que Deus vai usar Na vida de Ezequias Foi a oração É interessante que a Bíblia vai dizer Nesse versículo 2 Que Ezequias Ele nem se despede do profeta Eu acho que eu também não ia me despedir dele não Depois de uma mensagem dessa Ele não se despede do profeta Ele vira o rosto para a parede Essa expressão É interessante isso Como se dissesse Não quero ver ninguém Não quero falar com ninguém Não quero saber de nada E ele começa a orar E essa foi a primeira maneira de Deus Começar a tratar o coração de Ezequias E ele vai orar E a oração que Ezequias faz Ou pelo menos algumas dicas Sobre o que ele falou com Deus O único texto que apresenta isso Está em Isaías 38 Lá em 2ª Reis Lá em 2ª Crônicas Que são textos paralelos Não conta isso Mas aqui ele fala alguma coisa Como é que ele estava se sentindo E o primeiro sentimento Que fica claro aqui nesse texto É aquele sentimento horrível Da finitude humana Quando a gente entende Que a vida não está no nosso controle E a gente é finito E olha só o que ele vai dizer Em Isaías 38 Verso 12 A minha habitação já foi arrancada E arrebatada de mim Qual tenda de pastor Que é arrancado do chão Enrolei como tecelão A minha vida E ele, Deus Me corta do tear Está passando a tesoura E do dia para a noite Tu darás cabo de mim Senhor, está acabando Minha vida aqui está acabando Olha aí Eu não tenho controle nenhum Aí, no verso 10 Ele vai nos colocar Algumas coisas que estavam no seu coração Ele era um rei jovem Ele tinha entre 38 e 39 anos de idade E ele está dizendo para Deus Senhor, o Senhor está roubando o resto da minha vida Verso 10 diz assim Eu disse Na tranquilidade de meus dias Hei de entrar nas portas do Seol Estou privado do resto dos meus anos Senhor, eu sou jovem ainda Olha só, Senhor Que coisa Outra coisa que a história nos diz É que por essa época Ele ainda não tinha filhos Ele não tinha um herdeiro Um sucessor Para passar O seu reinado E lá no verso 19 Ele diz assim O vivente O vivente é que te louva Como hoje eu faço O pai aos filhos Faz notória a tua verdade Mas nem isso eu vou poder fazer Transmitir para o meu filho A tua verdade E aí ele vai falar Ainda de como está o seu coração No verso 14 Ele diz assim Gritei, gemi, chorei Estou sofrendo Eu soltava fracos gemidos de dor Como uma andorinha E gemia como uma pomba E os meus olhos se cansaram De olhar para o céu Ó Senhor Estou sofrendo Salva-me Uau E aí o pior Estava doendo Dentro da alma dele Verso 15 Mas de que adianta? Foi o próprio Deus Que me deu A notícia Foi ele Quem fez isso Comigo Se a minha vida Está nas tuas mãos A morte também E aí uma série de coisas Da teologia Daquele tempo Estavam no coração Desse rei Porque Vida longa Era vista Na teologia Daquele tempo Como uma benção E vida curta Era como se fosse Uma maldição Então Lá no coração dele Talvez tivesse Sentimento Senhor Por que eu não sou amado Ou abençoado Pelo Senhor Mas aí Deus coloca Diante da gente Quando esses conflitos Da alma Estão dentro da gente E não importa Quais sejam Esses foram Os de Ezequias Uma ferramenta Um meio De nos abençoar É quando a gente Pode falar com Deus Abrir a nossa alma Com Deus Essa provavelmente Tenha sido a oração De Ezequias Ele estava falando Dos seus sentimentos Para Deus E dizem Os versículos 2 e 3 Ezequias virou O rosto para a parede E orou O Senhor Lembra-te Senhor De como tenho Te servido Com fidelidade Com devoção Sincera E tenho feito O que tu aprovas E Ezequias Chorou amargamente E então A palavra do Senhor Veio a Isaías Através da oração Nós podemos Colocar diante Do nosso Deus Os nossos medos As nossas angústias Os sentimentos Do nosso coração Através da nossa oração Nós expressamos A Deus Os limites Da nossa alma E nós fazemos isso A quem não tem limites Que é o Todo-Poderoso Na oração O coração E as circunstâncias Que nos cercam São tratados Pelas misericórdias Do Pai E quando eu olho Para a Bíblia A gente vai descobrir Que Deus não tratou Apenas o coração De Ezequias Através da oração Mas Deus tratou Também o coração Do seu filho Jesus Quando ele estava No jardim Do Getsemane E ele começou A orar Pai Passa de mim Esse cálice Mas não seja feita A minha vontade Mas a tua E aí a palavra Do Senhor Vai dizer Que os anjos Do Senhor Naquela hora O serviam Eu não sei O que eles estavam fazendo A Bíblia não fala Mas houve Alguma coisa Da presença Do Pai Do cuidado Do Pai Que dizia Para ele Olha Esse é o propósito Eterno A gente tem Algo a realizar Juntos aqui Há momentos Quando nós Nos vemos Face a face Com uma parede lisa Só a parede E nesses momentos Só Deus pode abrir Uma porta Nesta parede Quando eu olho Para a Bíblia Eu vou descobrir O salmista Dizendo Eu olho Para os montes De onde Me virá O socorro O meu socorro Só pode vir Do Senhor Que fez os céus E a terra Outro salmista Vai dizer Ele é meu refúgio E fortaleza Na hora Da angústia A oração É ferramenta De Deus Não apenas De intervenção Mas de tratamento Da nossa alma É interessante Que Já contei Isso para vocês Com 16 anos De idade Meus pais Se separaram E até Os 19 anos Eu vivi Uma grande Crise Emocional Espiritual Uma crise Interior Não é Vários assuntos Envolviam Essa crise Eu não conseguia Entender A enfermidade Da minha mãe Que tinha levado A separação Dos meus pais Eu não Suportava O peso Da responsabilidade De com 16 anos Ter que cuidar Quase como Uma função Paterna Porque a mamãe Estava muito Enferma Papai não Estava em casa De um garoto De 3 anos De idade Que tinha feito Uma transferência Afetiva Para mim Não dormia Enquanto não chegava Do trabalho Em casa À noite Da escola Ele não Dormia Dormia comigo Na cama E eu tinha que Depois que ele dormisse Levar no colo Para a cama dele E me contava O dia dele E eu tinha um medo Terrível De errar Assim Se eu errar Na educação dele Como é que vai ser Não é Esse menino Vai se perder Lavado seja Deus Ele é pastor Lá em São Paulo Está fazendo uma obra linda Então Deus é bom Não é Mas Eu me lembro De uma noite Que eu acordei chorando Eu não sei Se você já teve Essa sensação De acordar chorando Acordar no meio Do soluço É esquisito demais É um negócio Muito estranho A gente às vezes Dorme chorando Mas acordar chorando Eu me lembro Que eu sentei Na beira da cama Na beira não Minha cama Ficava No cantinho Assim A parede do lado E o encosto Vamos dizer assim Da cama Era a outra parede E eu me sentei Encostado ali Na parede E o Espírito Santo De Deus Começou a ministrar No meu coração Ele me perguntava O que é que você tem Contra mim? E naquela hora Eu fiz uma oração Como Ezequias Senhor Estou com uma raiva Danada Do Senhor Como é que o Senhor Permitiu Essa desgraceira Toda Não tem jeito Não tem conserto A vida está tão ruim Está tão complicada E eu só pude orar Mais nada Dormi Fui trabalhar No dia seguinte Voltei Do serviço E quando estava Dentro do ônibus 45 minutos Do centro Naquela época Era pouco tempo 45 minutos Hoje é quase duas horas Do centro de São Paulo Para Para minha casa E Naquela viagem De ônibus Ônibus cheio Eu estava ali Meio sonolento Ali E o Espírito Santo Me fez lembrar De um versículo Todas As coisas Contribuem Para o bem Daqueles que amam A Deus E cooperam Para o seu propósito E Quando eu Me lembrei Desse texto Eu falei Não acredito Nesse texto Não tem nada de bom Está tudo ruim Grana estava ruim Vida estava ruim Família estava ruim Estava tudo ruim Eu estava ruim E aí o Espírito Santo De Deus Começou a me lembrar Uma série de coisas Da minha vida Desde a minha infância E uma delas Que ficou muito forte No meu coração Foi lembrar Que um dia Eu estava brincando De pique-esconde E me escondi No meio Rodado Rodado do caminhão Para Para e me tirou E me tirou De lá E foi assim Fui eu Que estava lá Que fiz o caminhão Morrer Fui eu Que fiz aquela mulher Te ver E aí foi me mostrando Uma série de cenas Da minha alma Da minha vida Para minha alma E naquele contexto Deus começou Um projeto De cura Na minha vida A oração É ferramenta De poder Deus intervém Na terra Através da oração Mas a oração É ferramenta De cura Onde a gente Abre a nossa alma Para Deus E Deus Pode tratar A nossa alma E a Bíblia diz Que Enquanto Ezequias Está orando Virado Para a parede Fazendo uma oração Desse jeito Isaías Já estava Lá embaixo De segunda reis Ele já estava Lá fora Do tempo E estava lá No pátio Já E o Espírito De Deus Disse Isaías Volta lá Eu tenho Uma nova Mensagem Para esse Servo Do Senhor E aí Ele vai Dizer Algumas coisas Tremendas Ele vai dizer Assim Deus Ouviu A sua Oração Deus Viu As suas Lágrimas Toda vez Toda vez Que você Ora Algo Tremendo De Deus Está acontecendo Não apenas De intervenção De milagre Porque Deus O projeto O projeto O projeto O projeto Não está Em desordem Nem está Descontrolado Eu tenho Algo a fazer Na tua vida E através Da tua vida Toda vez Toda vez Toda vez Que você Ora Algo De Deus Está acontecendo Na tua Vida Intervenção Aqui na Terra E intervenção Dentro da Nossa Alma Por isso Uma das Grandes Ferramentas De Deus Para a Minha Vida E para a Sua Vida É orar Quantas Vezes A gente Chega Na presença Do Senhor Como quem Está Diante De uma Parede Lisa Que não Tem Porta Nenhuma E não Tem saída Nenhuma Mas o Senhor Abre uma Janela Da sua Graça Nessa Parede Lisa Porque ele Está lá Conosco Eu sinto No meu Coração Que hoje Deus Quer tratar O seu Coração A sua Alma As feridas A sua Alma Por isso A gente Vai Nesse Culto A presença Do Senhor Daqui a pouco Em oração Porque ele É poderoso Para tratar As nossas Feridas Para intervir Na nossa Vida Ele É capaz De intervir Na crise Da guerra E mandar O anjo Dele lá Resolver Esse problema Mas só Ele Abre a Porta Na parede Da nossa Alma E trata As nossas Feridas A segunda Ferramenta De Deus De Deus O meio De Deus Tratar A nossa Alma No meio Das dores Das crises É quando O Senhor Usa os seus Profetas Pessoas Que estão Ao nosso Redor E que são Usadas Por Deus Para falar Ao nosso Coração E é interessante Porque Às vezes Deus Usa Profetas De uma Maneira Estranha Como ele Usou Aqui Isaías A primeira Palavra De Isaías Foi uma Palavra Duríssima Mas Mesmo Essa Palavra Dura Prepara Tua Casa Porque Você Não vai Sarar E vai Morrer Também É instrumento De cura Deus Deus Tinha Algo Para Fazer Através Das Duas Vezes Que Isaías Foi Ao quarto Do rei Deus Queria Mostrar Para Ezequias A finitude Do homem Quantos De nós Não Queremos Perceber Que somos Finitos E que um Dia a morte Vai bater Na nossa Casa É interessante Isso Porque Se existe Uma realidade Da vida Tá Que é Incontestável É a morte Você já foi Num funeral Quem já foi Num funeral Aqui Levanta a mão Tem alguém Que nunca Foi num funeral Não tem Todo mundo Já foi Se tem Uma realidade Muito Clara Na nossa Mente É a finitude Da vida Mas é Interessante Que a gente Tem um Mecanismo De defesa A gente Pensa na morte Do outro Mas não Pensa na Nossa Não E a gente Não pensa Que nós Somos Finitos Que o Tempo Que Deus Nos deu Uma dádiva Que esse Tempo Tem que ser Construído Segundo Um propósito Maior Senão Senão Ele Não Tem Sentido Porque Quando a gente Perde O senso Da finitude A gente Perde Também O senso Do propósito E a gente Simplesmente Vai levando A vida Sem sentido E vai Consumindo O tempo E as vezes Deus Dá uma Trombada Na vida Da gente Para entender Que a vida É finita E que a gente Tem pouco Tempo Para cumprir Um propósito Que Deus Tem E Deus Estava Trabalhando Na vida De Ezequias Dizendo Homem Você É finito E eu Tenho Um propósito Maior Do que você Está imaginando Para você Acorda Deus Queria Até com Essa palavra Dura Mostrar Que Deus Queria Que Ele Dependesse Totalmente Dos Desígnios De Deus Para a vida Dele Quantos De nós Não imaginamos Que temos O controle De tudo Na nossa Vida Você já Ouviu Essa expressão A vida É minha Já ouvi Essa expressão A vida É minha Tua vida Não é tua O sopro De Deus Foi colocado Em você E um dia Esse sopro Volta Para Deus E as vezes A gente está Numa posição Que a gente Não entende Que a vida Não é da gente Eu não sei A Bíblia Não fala Exatamente Quais Quais eram As coisas Ela dá Uma dicasinha Só Lá no final Do que Ele Estava Estar sendo Tratado Mas É muito É muito pouco Para a gente Entender Porque são Coisas Íntimas Do coração Que Deus Está tratando Mas Deus Queria Que Ele Entendesse Que a vida Dele Não era Dele Deus Tinha um plano Um propósito Um tempo Determinado Para cada um De nós Não é Possível Não se Submeter A propósito De Deus Se você Quiser dizer Que vai mudar O propósito De Deus Você está perdido Não vai mudar Você vai dar Trombada Com a vida Quem Pode Fugir Do seu Encontro Com Deus Tem alguém Que consegue Não consegue A única Dica De alguma Coisa Que estava Sendo tratada No coração De Ezequias E eu não quero dizer Que essa era a razão Dessa doença Mas talvez fosse Um coadjuvante Desse processo Eu acho Que Deus Tinha propósitos Muito maiores Para tratar Está em Segunda Crônicas Trinta e dois Verso Vinte e cinco Quando diz assim Mas Ezequias Tornou-se Orgulhoso E não Correspondeu A bondade Com que foi Tratado Por isso A ira do Senhor Veio sobre ele Sobre Judá E sobre Jerusalém E então Ezequias Humilhou-se Reconhecendo O seu orgulho Como também O povo de Jerusalém E por isso A ira do Senhor Não veio sobre eles Durante o reinado De Ezequias Eu creio Eu creio que Talvez Uma das coisas Que tivesse latente No coração Desse homem Era o seu orgulho E era um orgulho Interessante Não era um orgulho De coisa ruim Era um orgulho De coisa boa Sou um bom rei Deus tenha me abençoado Olha só O que eu já fiz E ele não conseguia Entender Que Tudo Quanto Tinha acontecido Na sua vida Veio Das mãos De Deus E aí Deus estava Tratando Também Esse aspecto No seu coração Eu não sei Exatamente Tudo Que Deus Estava tratando Esse é aquilo Que apareceu Que os homens Podiam ver De alguma maneira E está registrado E o pior É que a Bíblia Vai dizer Que esse negócio Vai voltar Lá na frente Outra vez Porque se tem Um bichinho Ruim É o orgulho Você mata ele Um pouquinho Ele ressuscita Não é? E aí Depois que ele é curado Ele volta A ser orgulhoso Eu não sei O que Deus Estava tratando Mas havia Propósitos Eternos De Deus Na vida De Ezequias E Deus Estava usando O seu profeta Para ministrar Na vida Desse homem Sem ter entendimento E é interessante Como Deus Trabalha Porque Muitas vezes Os profetas De Deus Proclamam A mensagem De Deus Para a nossa vida E eles não Sabem da vida Que você está vivendo Mas Mas Deus Deus usa Esse profeta Para falar Para falar o seu coração E aí No meio Dessa doença No meio De tudo isso Deus vai construir Uma humildade E uma devoção Nova Olha só O verso 15 Depois o verso 20 Mas que posso dizer Ele falou comigo E ele me fez isso E aí ele vai dizer assim Andarei Humildemente Toda a minha vida Por causa Dessa aflição Da minha alma Verso 20 O Senhor me salvou Cantaremos com instrumentos De corda Todos os dias Da nossa vida No templo Do Senhor Um novo sentido De gratidão Veio Com a cura Por isso Por mais estranho Que pareça Aos nossos olhos As palavras Duras De Isaías Foram palavras De bênção Para Ezequias E aí No verso 17 Ele vai dizer assim Foi Para o meu Benefício Que tanto Sofri E em teu amor Me guardaste Da cova Da destruição E lançaste Para trás De ti Todos os meus Pecados Palavras duras De Deus Também São Instrumentos De cura Pressões Que vem Sobre a nossa vida Às vezes São instrumentos De cura Mas as notícias Da cura E do milagre Também foram Instrumentos De bênção Na vida De Ezequias E elas E elas representaram O cuidado De Deus A resposta De Deus Aquele sentimento De que eu não estou Sozinho Nessa terra Que o propósito De Deus Não é um propósito Aleatório Mas é particular E tem sentido Está aplicado Para mim E os versículos 4, 5 e 6 Vão dizer assim Então a palavra Do Senhor Veio a Isaías Vá dizer A Ezequias Assim diz o Senhor O Deus De seu antepassado Davi Ouvi a sua oração E vi as suas lágrimas E acrescentarei Quinze anos A sua vida E eu livrarei Você E esta cidade Das mãos Do rei Da Síria E eu Defenderei Esta cidade Eu acho interessante Porque ele não falou assim Vou curá-lo Só Mas acho que tinha Alguma coisa Tão forte Que precisava ser tratado No coração Dizia que isso Que ele dizia assim Vou acrescentar Quinze anos A sua vida Ô Senhor Eu ainda tenho Um facão Sobre a minha cabeça Uma sentença de morte Porque queridos Todos nós Temos uma sentença De morte Sobre nós Todos E aí o Senhor Continua tratando A vida desse homem Mas essa palavra Foi palavra de bênção Ouvi a oração Ouvi as suas lágrimas Mandei de volta O meu profeta Para te consolar E ele estava E ele estava dizendo O Deus vivo Todo poderoso Age Hoje Na terra Deus vai usar Deus vai usar Deus vai usar Deus vai usar Os profetas Profetas Que ministram O amor de Deus Até com palavras Duras E provavelmente Ele já esteja Usando na sua vida A sua oração E os profetas E tanto Tanto as palavras Duras Como as palavras De consolação Ambas Ambas delas São A voz Do Senhor Tratando O nosso coração E o grande desafio Aqui é Abra o seu coração Para Deus Poder tratá-lo E escute A voz de Deus Enquanto Ele te trata Nessa manhã Eu queria orar com você Eu não sei O que está acontecendo Na tua vida Eu sei O que acontece Na minha vida Mas eu não sei O que acontece Na tua vida Talvez você esteja Olhando para a parede Só para a parede Mas eu conheço Deus que pode Abrir uma janela Nessa parede Lisa Talvez você tenha Que abrir o seu coração E falar Das dores Da sua alma Para que ele Possa tratá-las E ministrar Na tua vida Talvez existam Coisas Que ele precisa Transformar Transformar em você Eu não sei O que era Mas Deus tinha Que transformar Uma coisa Alguma coisa Também em Ezequias E Ezequias Sabia o que era Porque ele disse Na sua oração O Senhor lançou Para trás O meu pecado Alguma coisa Que ninguém sabia Deus tinha Deus tinha Deus tinha que tratar Naquele coração E olha As vezes a gente imagina Que são coisas Que a gente chama De pecados cabeludos Mas as vezes São pequenas coisas Que vão tirar A gente Do foco Da missão E aí Deus tem que tratar A nossa vida De uma maneira Que a gente Entenda Que o tempo Está passando E que A gente tem Um tempo Nessa vida Para cumprir O propósito Que ele tem Então nessa manhã Eu queria orar Com você Como a gente Sempre faz Todos os dias Todos os cultos Porque eu creio Que quando Deus Fala com a gente A gente tem que Responder E no culto Há um pêndulo A gente busca Deus Deus fala Conosco A gente busca Deus Os milagres Dele vêm Sobre a nossa vida A gente busca Deus Para cumprir Os seus propósitos E ele abençoa E nos unge Para fazermos A sua obra Há uma relação Aqui E então A gente ouve A palavra de Deus A gente tem que Responder Se hoje O Espírito Santo De Deus Está tocando O seu coração E você precisa Abrir a sua alma Diante do Senhor E orar Como Ezequias Orou Vamos rasgar Aqui a nossa alma Se hoje A palavra de Deus Está falando O seu coração E ele está usando A voz De um pastor Para ministrar Na tua vida Quem sabe Palavras duras Quem sabe Palavras de consolação Ambas são Manifestação Da graça Então Vai saindo Do teu lugar Vem para cá Para a gente Orar junto E a gente Vai estar Na presença Do Senhor E a gente Vai conversar Com ele O que está Na nossa alma E deixar O Espírito De Deus Trabalhar A nossa vida Quem sabe Você veio Para cá Só olhando Para a parede Lisa Mais nada E você está Dizendo Deus Tem janela Nessa parede Tem janela Nessa parede Eu não estou Vendo Nenhuma Mas o Senhor É aquele Que pode ir lá Buscar o profeta De novo Trazer outra vez Para ministrar Na nossa vida Então Se Deus Está falando Com você Vem para cá Pode vir Nome de Jesus Esse é tempo De a gente buscar A face do Senhor Deus tem algo Para fazer Na minha vida Na sua vida E a gente Abriu o coração Abriu o coração Quando eu estava No começo Do ministério Eu tinha muito Medo da obra De ser incapaz De não conseguir Fazer a obra De Deus E um dia O Espírito Santo Ministrou E falou assim Para mim Olha A única coisa Que eu quero Que você faça É que você Diga Para eles Onde está A fonte Da graça Porque se eles Se conectarem Na fonte Da graça Que sou eu O resto Sou eu Que faço Então O meu papel É dizer Olha Olha para cima Hoje o Senhor Quer ministrar Na tua vida E não é o pastor Que ministra É o Deus vivo Todo poderoso Que visita a gente Ele pode até Usar um profeta Mas a ministração Que você vai viver É do Senhor Aí no teu coração É Ele que faz Só Ele Tá Então agora Vamos conversar Com Deus Tá O que é que está Na tua alma Quem sabe Hoje você precisa dizer Senhor Eu estou com uma raiva Danada do Senhor Porque eu não consigo Entender o que está Acontecendo na minha vida E a gente tem que Abrir a boca E falar Senhor Está aqui O meu coração Minha alma está Desse jeito Senhor Porque parece Que está Em silêncio O céu E eu não consigo Ouvir a tua voz Fala com Ele Fala da tua dor Fala dos teus medos Fala das circunstâncias Mas não esquece De revelar A tua alma Porque as vezes A gente fala Da superficialidade A gente não fala Da alma da gente Deixa Deus Entrar no lugar Mais profundo Escondido Da tua vida Não é aquilo Que está revelado Aos homens Mas é aquilo Que só Deus Pode trabalhar Na tua vida Fala pra Ele Senhor Está assim A minha alma Minha alma Está desse jeito Eu preciso Da tua intervenção Vê Ouve E manifesta Graça Se há algo Que o Espírito Santo Mostrou pra você Na tua vida Que tem Necessidade De conserto Fala pra Ele Senhor Entendi Se tem algo No propósito De Deus Que você está Fugindo E está Ao longo Da tua vida Não comprometido Fala Senhor Eu estou entendendo Eu quero Senhor Que tu me Desgraça Pra cumprir O propósito Que o Senhor Tem na minha vida Porque o tempo Está passando Agora Quero orar Por você Pai querido Tu conheces O coração Desse povo Eu não faço Ideia Das coisas Que estão Acontecendo Na alma Dos teus filhos Mas o Senhor Vê O Senhor Ouve E é o Senhor Quem ministra A tua graça Por isso Hoje eu quero Te pedir Cura Senhor Cura Senhor Cura Senhor Cura 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 Tu disseste Aos teus discípulos Senhor Naquela viagem Missionária Pra que eles Curassem E eu fico pensando Quem é que pode Curar Senhor Mas eles eram Somente os meios De dizer As pessoas As pessoas Que o Senhor É poderoso Para curar A alma Para curar O coração Para curar O corpo Para curar A vida Para restaurar Os propósitos Para derramar A graça Salvadora Salvadora Por isso Por isso Eu quero Te pedir Senhor Cura A esses teus Filhos Agora Cura Cura Senhor Cura 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 Quero Quero te pedir Senhor Intervém Poderosamente Que o teu Espírito Seja o professor Particular Que as coisas Doídas Senhor Que estão Lhe guardadas As vezes Na forma De lembranças Do passado Que afetam O presente As vezes Na forma De temores Incontidos Que a gente Não consegue Lidar As vezes Na forma Senhor De uma dor Que parece Um espinho Envenenado Que vai nos Consumindo Por dentro Cura Senhor Cura Senhor Cura 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 Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Abençoa E que esse teu Povo se sinta Pai Como Ezequias Se sentiu Amado Do Senhor A ponto A ponto Dele dizer Foi Para o meu Bem Essa aflição Eu nunca Mais Vou ser O mesmo Porque o Senhor Marcou a minha Vida Marca Senhor Com a tua Graça A vida Dos teus Filhos É aquilo Que eu oro Em nome De Jesus Amém E amém Agora todo O povo De Deus De pé A gente Vai caminhando Para o encerramento Desse culto E eu sempre Digo isso Ó Espera um pouquinho Só Antes de você Sair As vezes a gente Está passando Por uma batalha Tão grande Tão intensa Que a gente Gostaria Que alguém Orasse Especificamente Na vida da gente Eu orei Coletivamente Tá Mas as vezes A gente quer Que alguém ore Especificamente Não é obrigado Não Tá Mas se você Quer que alguém Ore especificamente Por você Olha tem aqui Alguma coisa Da minha alma Que eu preciso Ser tratado E eu queria Falar com alguém E alguém Orar por mim Por isso Então Agora No final do culto Quando a gente Estiver cantando Se você Deseja isso Não é obrigado Tá Você vai sair Por aquela porta Vai ter gente Estou pedindo aos pastores Aos diáclos Que vão ali Por que que você vai sair Porque as vezes Quando a gente abre a alma O coração da gente Se derrama A gente chora Não é Aqui tem câmera de televisão Tá passando Ninguém gosta De ser Devassado Tá Então ali Tem um lugar Que tem um pouquinho De privacidade Não é o melhor lugar Da terra não É uma garagem É o único lugar Que eu tenho Tá Mas a gente vai Pra garagem E Deus ouve A gente na garagem Também Né E alguém vai poder Ministrar na tua vida Ouvir você Lá tem algumas cadeiras Uma de frente pra outra Pra você poder Sentar Conversar E orar com você Tá bom Se você deseja Que alguém Acompanhe você Nesse processo Tá bom Pastor Eu quero que alguém Ore Mas Sabe E amanhã Como é que vai ser Então você gostaria Que alguém Acompanhe você É A gente chama De discípulo Discipulado Tá Mas é como se fosse Um padrinho Né Você vai ter um padrinho Uma madrinha Que vai estar Acompanhando você Nesse processo Vai trocar o telefone A gente vai orar junto Vai ministrar na tua vida Se você quiser Tá Então você também Sai por ali E alguém vai Dizer Olha Vou acompanhar você Vamos estar orando junto Vamos caminhar junto Vamos marcar um encontro Pra tomar um café E a gente conversar outra vez Pra gente poder ter mais tempo Mas é voluntário Se você quiser Tá bom Se você não quiser Enquanto a gente estiver cantando Você volta pro teu lugar Tá bom E assim vai acontecer Então agora Adora a Deus Tá Então você toma a sua decisão Se você quiser Você vai pra lá Se você quiser Você volta pro seu lugar E a gente vai estar Caminhando juntos Tá Ali naquela porta Onde tem aquele pessoal De jaleco Tem gente que vai estar orando Tem pastores ali Tem diáconos ali Tem líderes ali Que vão ministrar na tua vida E a gente vai caminhar juntos Dá a mão pra quem tá perto de você E o povo de Deus Celebra Aquele que trata As dores da nossa alma O Deus Todo poderoso Criador do céu e da terra Cada vez que a minha fé É provada Tu me dá Tu me dás a chance De crescer um pouco mais As montanhas e vales Desertos e mares Que atravesso me levam Pra perto de ti Minhas provações Minhas provações não são maiores Que o meu Deus E não podem me impedir De caminhar Se diante de mim Deus se abrir o mar Deus vai me fazer andar Por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do seu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover O sobrenatural Vou lutar e vencer Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá Do seu poder Rompendo em fé Rompendo em fé Com ousadia vou mover O sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher A cada dia vou viver Rompendo em fé A cada dia vou viver Rompendo em fé A cada dia vou viver Rompendo em fé Amém, amém A cada dia viver Rompendo em fé Eu queria orar com você por isso A você sair daqui Que essa graça do Senhor Se renova através Da presença do Senhor Você possa experimentar Esse cada dia E cada dia Em todos os passos Poder rompendo em fé Sabendo que Aquele que responde As nossas orações É ele quem tem o poder E a gente sai caminhando Assim hoje daqui Amém, vamos orar juntos Pai querido, muito obrigado É sempre especial Ser envolvido Pela presença preciosa Do Senhor É especial a liberdade Que temos a cada domingo Cada dia Na nossa vida Mas hoje Com todo o teu povo Que está aqui Nós darmos passos Que nos aproximam Do Senhor Sabendo Que o Senhor É o Deus que nos conhece E nos guarda Em todas as coisas Por isso pedimos a ti Que nessa presença Do Senhor que estamos Ao sairmos daqui O teu povo Que sai daqui Para ir para casa Para ir para alguns compromissos Que saem daqui Para durante a semana inteira De responsabilidades De atividades De respostas Que cada um está esperando Para durante essa semana Necessidades Que cada um dos teus filhos Estarão colocando Diante do Senhor Durante cada dia Nós pedimos a ti Pai esteja conosco Que a tua boa mão Esteja sobre cada um Dos teus filhos E que de alguma maneira Aquilo que o coração Anseia em primeiro lugar Seja experimentar Essa presença preciosa Do Senhor E que todos os dias A gente possa caminhar Nessa segurança e certeza De que o Senhor Está a nossa volta Que os anjos do Senhor Se acampam ao nosso redor E nos livram Que essa presença preciosa Que experimentamos aqui Seja a mesma Durante todos os dias Dessa semana É o que oramos juntos Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Amém Deus abençoe você Querido Eu sei que você deve Ir para sua casa Mas se você desejar Sair ao entorno E vir almoçar Com a gente Hoje aqui Tem um almoço especial Italiano Preparado hoje Depois do culto Das 12h30 Então você pode Estar ali conosco Deus abençoe sua vida Amém